Fala galera, tudo certinho com vocês? Então, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, tá? Eu reuni umas notas fiscais, tava reunindo há um tempo, né? Pra poder falar sobre relação de preço de peças, tá? Eu juntei aqui algumas notas fiscais de algumas compras que eu fiz na Toyota, tá? Durante esses 11 meses aí que eu tô com o carro E vou mostrar pra vocês mais ou menos o preço de algumas das peças na concessionária, tá? Pra tirar uma dúvida que muita gente pergunta Ah, as peças do Edson são caras, como é que é o valor de peça e tal? Vamos lá, vou pegar algumas notas fiscais e uns exemplos, tá? Tem algumas que são peças de desgaste, algumas são peças que eu troquei Por conta de... teve uma que eu troquei por conta de batida Mas eu vou explicar pra vocês, tá? E vou mostrar o preço também É... tudo comprado aqui na Riozen, tá? Pilares, que é a próxima minha casa Eu tapei só meus dados aqui pra não ter problema É... vamos lá, caixa de filtro de ar Aquela parte de baixo, R$90 Tá? Vamos pegar outra nota fiscal aqui São coisas que eu comprei em dias diferentes, tá? Em épocas diferentes Eu juntei, esperei fazer um bom compilado de... De notas fiscais aqui pra poder falar sobre É... correia, pode ver, né? Eles chamam de correia trapezoidal R$118 É... vela de ignição R$78 cada uma São quatro R$313,68 Tá? Isso aqui teve um desconto Eu não lembro por quanto saiu Não sei se tá aqui embaixo Mas teve um desconto, tá? Aqui, ó... valor total É... R$432 Valor total que eu paguei R$410,00 Tá? Um descontinho Aí... tem mais coisa aqui, tá? Ih, tem muita coisa, na verdade Tem o valor de peças paralelas também, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui É... barra do suporte do capô É a varetinha do capô, tá? A minha estragou R$58,29 E aqui é o clipezinho de plástico Que prende a varetinha R$2,00, tá? Achei tranquilo Aquele ferrinho que segura o capô, tá? Vamos lá Mais peças aqui, ó Aqui tem bastante, tá? Isso aqui foi de uma batida que aconteceu comigo No final do ano É... Eu dei uma batidinha de traseira Na hora que eu tava estacionando É... vamos lá Suporte do... Do para-choque R$16,90 Suporte direito Tem dois suportes, tá? O para-choque do Etos tem duas Presilhas e em seguro Duas garrinhas, né? Uma é R$16,00 e pouca Outra R$59,00 Tá? É... Caixa de roda Isso daí foi o para-lama, tá? Para-lama R$161,00 Para-lama da caixa de roda Então, essas daqui são Aquelas presilhas que prendem o para-choque E prendem também o para-barro, tá? Foi o para-barro Que vai na caixa de roda Que o meu tava ruim também Vamos lá Mais uma peça Isso aqui foi uma presilha também Que quebrou Essas presilhas do Etos Do para-choque São muito frágeis Qualquer coisinha elas quebram, tá? Então eu já troquei algumas vezes Vocês podem ver aqui Qualquer encostadinha que você dá Ela quebra Agora vamos para a manutenção Um pouquinho mais salgada, tá? Essa daqui eu não comprei Na concessionária São outras nossas fiscais aqui Vou até botar aqui Vamos lá Parte elétrica Eu falei para vocês no outro vídeo Que eu troquei a ventoinha Quanto que foi Onde eu troquei A quem quiser, recomendo Motor da ventoinha 340 Reparo da ventoinha 100 Total 440 Com mão de obra Para trocar a ventoinha Vamos lá Mais nota fiscal aqui Vocês não gostam de saber preço de peça Então vamos lá Aqui parte de suspensão, tá? Amortecedor dianteiro 550 reais Kit dianteiro 250 Duas bieletas 156,90 Alinhamento 35 Cambagem 100 E isso aqui foi garantido Amortecedor traseiro também Que vai estar na outra nota Que troquei em épocas diferentes, tá? A vista com desconto Mil reais Para trocar isso aqui Foi com 217 mil, tá? Que eu troquei Até falei no vídeo aí Que eu tinha trocado E esses foram os valores que eu paguei Então galera Os amortecedores Não comprei na concessionária, tá? Mas são bons amortecedores sim Tá? Eu não lembro o nome da marca Acho que tem aqui Deve ter Deixa eu ver aqui Calma aí Não vai aparecer a placa aqui Mas é dessa marca aqui, ó Não sei pronunciar Mas Enfim É boa Eu acho que é o original Que o Etios usa Dessa marca aqui Tá? Se eu não me engano Vamos lá Mais suspensão Mais manutenção Que eu fiz É... Bucha da balança 256 Bieleta De novo Lembra que eu falei no vídeo Que eu já tinha trocado Mais de uma vez a bieleta Então aqui, ó 150 Isso aqui foi numa época Diferente, tá? É... Amortecedor traseiro Quando eu troquei 356 o par Bucha do eixo traseiro Isso daí foi que estourou Minha bucha, tá? 470 Aqui 4 pneus do Unlop Tá? Que são as marcas Que eu costumo usar no carro 116,80 Balanceamento e alinhamento Desconto à vista É... Total 2340 Tá? Incluindo os 4 pneus Isso aqui é onde eu faço Serviço lá na Bom Sucesso, tá? É... E vamos lá Que tem mais nota, tá? Isso aqui Que eu troquei recentemente, tá? Foi disco e pastilha Tá? Disco de freio 280 reais E o jogo de pastilha 156, tá? Troquei Não tem a quilometragem aqui Mas... 441 Pra você trocar o jogo De disco E a pastilha Tá? Então galera Esse é o preço de algumas peças, tá? É um videozinho diferente Um videozinho rápido Até tem outro Etis aqui na frente É... Só pra mostrar mais ou menos Quanto custa Os preços das peças De manutenção básica Do Etis, tá? Eu acho que Não é caro Tá? Não sei o que vocês Tem como referência Mas... Comparado ao Cobalt Ele é mais caro O Cobalt que eu tinha As peças são mais caras No Etis Porém Eu acho que o preço das peças Não é tão alto Tá? Dá pra manter o carro tranquilamente Aí vocês comentam aí embaixo Se tem alguma divergência aí Na cidade que vocês moram Se é mais barato aí Como é que é o esquema, tá? Eu tô fazendo um videozinho diferente Que a gente tá em quarentena Então não tá dando pra sair muito Pra ficar dando rolé E tal Então resolvi Trabalhar com as coisas Que eu tenho em mãos, né? Que foram essas notas fiscais Que eu acho que vai ajudar Muita gente em relação A preço de peça De algumas peças, tá? Foram as que eu troquei no carro, tá? Não sei de todas as peças do carro Porque eu não troquei todas Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei aqui embaixo, ó Se inscreve no canal A gente tá crescendo bastante aí Passamos dos 3 mil inscritos Se inscreve aí Ativa o sininho Que tem do lado do inscrever-se ali Pra você receber a notificação E é isso aí, galera Um abraço Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse formato mais simples aqui Mas eu acho que foi legal Deu pra sanar muita dúvida do pessoal Valeu? Abraço Até a próxima